Qual é a sua estratégia para a AWS no Brasil? Bom, a nossa estratégia pela AWS no Brasil passa por crescimento, Ana. O que a gente precisa entender é o contexto da Amazon e a AWS, ou seja, a AWS surgiu de dentro da Amazon, onde nós descobrimos que nós tínhamos um diferencial tecnológico que aquilo poderia ser levado aos clientes. Ou seja, a partir daí a gente dividiu em duas empresas completamente separadas, ou seja, a AWS é a divisão de cloud, ou seja, a divisão de nuvem da Amazon como um todo, que fornece serviços para mais de milhões de clientes. Nossa estratégia ao longo dessa história, e isso diz respeito ao Brasil, foi primeiro atender mercados. Eu vou de clientes desde startups, onde a gente tem uma presença muito forte em clientes, clientes que surgiram há anos atrás, como o Nubank, que a gente pode usar de exemplo, que hoje é um dos unicórnios, assim como outros, até grandes clientes, grandes clientes, grandes empresas de manufatura, grandes bancos que a gente está aqui no cenário. Ou seja, a nossa estratégia basicamente é o Brasil continuar crescendo, continuar encantando os clientes em função da nossa cultura, que é ser obcecado pelo cliente, e ajudar os clientes nesse momento, que é um momento único na história do Brasil, no seguinte aspecto, a gente leva tanto uma agilidade para esses clientes, ou seja, eles conseguem ter capacidade tecnológica e crescer utilizando a nossa elasticidade. A maioria dos clientes que a gente está conversando tem benefício do custo, ou seja, redução de custo. A gente tem o Dow Jones que fez uma migração para a nuvem que economizou mais de 100 milhões de dólares, e a gente permite com que o cliente cuide do core business dele, ou seja, ele cuida do negócio, enquanto eu cuido de toda a infraestrutura tecnológica dele. Então a gente tem uma estratégia brilhante, um caminho longo ainda para ajudar as empresas no Brasil. Você colocou essa questão, mas aqui no Brasil a gente tem um mito, uma realidade do medo de colocar os dados na nuvem. Os bancos mesmo resistiram o quanto puderam à nuvem, eles continuam resistindo esse mito da segurança, ele passou com essa questão agora da lei de dados pessoais. Como é que fica a questão da guarda desses dados? Vamos lá, a questão de segurança é um mito. Ou seja, hoje a nuvem é extremamente segura, muitas vezes mais segura do que o ambiente que os clientes têm, que a gente chama o Prime. Por quê? Porque existe todo um investimento muito forte em segurança. A segurança, acho que é importante a gente mencionar que ela é compartilhada, ou seja, a gente leva para os clientes as melhores práticas, os melhores integradores de sistemas, para manter esse ambiente extremamente seguro. Ou seja, isso não é mais questão, acho que o Brasil evoluiu muito nesse sentido, o Banco Central aprovou uma lei que permite com que os dados sejam guardados na nuvem como um todo, e essa é uma questão que a gente é direto. Os bancos, ou seja, não têm mais essa preocupação, e os bancos como um todo estão vindo no modelo de utilizar a nuvem como diferencial competitivo. O banco não tem mais a preocupação se ele vai entrar na nuvem. O banco tem a preocupação de quando e como ele vai entrar. Então, aí você tem a oportunidade de ver bancos como o Agibank, que vai estar apresentando daqui a pouco, como o próprio Nubank, que eu mencionei, ou como o Banco Fibra, que entrou na questão de utilização da cloud como um todo. Ou seja, os bancos seguirem essa jornada em estágios diferentes, bancos que já estão 100% utilizando a tecnologia, como bancos que estão numa jornada. Um exemplo do BTG, onde ele quis fazer uma inovação, quis ir de uma maneira mais ágil ao mercado, levando o banco digital, e optou em fazer isso com toda a infraestrutura da AWS. Então, eu diria para você, o segmento financeiro é uma realidade para a nuvem. Além disso, você tem fintechs, você tem startups, ou seja, é um ambiente próspero para a gente continuar ajudando esses clientes a crescer os seus negócios. E na nuvem pública, você tem dois rivais poderosos no Brasil, na Azul e da Microsoft, a Google Cloud. Como é que está essa disputa por esse usuário da nuvem pública? Eu diria que a gente está muito bem, obrigado. Mas a grande questão que tem não é a competição entre esses fornecedores, é o modelo de levar essa opção aos clientes. Hoje, quando você olha o mercado mundial, 5% da capacidade computacional do que roda, roda na nuvem. Você tem 95% de oportunidade de crescer e fazer com que esses clientes tenham todos esses benefícios na nuvem. Então, hoje, o nosso grande desafio é ajudar esse cliente nessa jornada. A gente tem uma frase que o Jeff menciona, que every day is day one, ou seja, é realmente o primeiro dia de uma grande oportunidade que a gente tem, que é um mercado de trilhões de dólares que a AWS tem liderado e tem crescido rapidamente, num foco muito grande que é ajudar os nossos clientes.